Beleza, beleza, tô aqui com o Kotoku, né Kotoku, Kotoku, dá oi, dá oi Kotoku, Kotoku, isso, e com meu amigo aqui, esse, esse, ó meu amigo ali, ó meu amigo, esse é meu amigo, e esse aqui que tá pulando meu amigo também, e agora tô aqui com a horda também, tudo amigo, amigo do vileno, porque são bots, são bots, e eu vou montar o totem de novo, então, isso, 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 vou, 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 beleza, vamos lá, agora vamos fazer aqui o totem novamente, um, dois, precisar do desse, isso, muito bom, aqui, aqui, e assim, e boom, 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 cuidado com a robaini, Kotoku BR, Então, esse é umKer aim, tem que ficar esperto, vamos, aqui tá o, o ponto, onde ele fez a escavação lá, aqui ó, aí embaixo, tá o ponto, onde ele fez ele, mas, segundo o último episódio, a gente tem cair o, o túmulo, o túmulo dele, então, a gente vai deixar a cama aqui ó, Kotoku, rodou Kotoku, tô ouvindo latidos, Kotoku, está preso, Kotoku, Uncle, vou abrir para dizer, vem, vem Kotoku, vem Kotoku, isso Kotoku, vamo, vamo, vamo comentar o vídeo, vamo, vem Kotoku, pra gente começar, ó, vou, vamo matar esse, esse filho aqui primeiro, mata, mate Vamos começar o vídeo, porque é muito boss, tem que começar o vídeo, senão não funciona, vamos fazer aqui primeiro, isso, bonito, agora dá para a gente sair se a gente ficar aqui dentro, e vamos aqui só ver o resto da vida antes de começar o vídeo, né Cotoco, olha o funcionário aqui em cima da casa, vem aqui Cotoco, não, Cotoco leva dano, eu preciso comer, vem Cotoco, vou tirar comida, vem cá, vem Cotoco, aqui Cotoco, isso, comeu, agora vamos começar o vídeo, só quem é boss começa o vídeo no momento exato da hora, perfeita, Isso, vamos começar o vídeo Vou terminar começando com a série do Lions King mod, mas não, que é o Rei Leão, né, não, não vou terminar com a série do Aerobrine, porque eu gosto de gravar o Aerobrine, é, eu tô, eu tô com uma proposta de postar os vídeos assim, é, primeiro eu posto o, o Lions King mod, vai ser assim, tipo, O meu cachorro tá aqui, peraí, rapidinho, aí, voltei, voltei, e galera, então eu quero fazer o, o Lions King mod aí, é, certinho, porque, fazer, tipo, um dia Lions King mod, no outro dia eu posto Aerobrine, e no outro dia um mod, vai, ai, 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 meu Deus, não, Cotoco, ai, Cotoco, ai, morreu, Cotoco, Cotoco, vamos spawnar o Cotoco de novo, tadinho do Cotoco, eu deu um, eu taquei ele, ai, tadinho do Cotoco, tadinho do Cotoco, isso, vem Cotoco, isso, Cotoco, vamos, se aparecer de novo, nós mata o Aerobrine, isso, e, eu acho que vai ficar bom postando assim, galera, É, eu gostei bastante do feedback que vocês deram aí, no, no Lions King mod, eu vou continuar, enquanto vocês quiserem, enquanto vocês estarem, Ai, 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 Cotoco, vou pegar aqui de volta, ele apareceu, vamos, vamos tentar, achar as letras dele, Cotoco, ai, a gente acha as letras dele, e vai pro mundo dele, Vamos colocar a roupa aqui de novo, que ele tirou, aqui, ai, que susto, ai, tô com medo, tô com medinho, Cotoco, Cotoco, ele quase matou você, só que eu spawnei você de novo, porque, você é spawnável, ai, 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 mata, Cotoco, Eu, me protege, me protege, ai, aqui, vamos ver se a gente, achei alguma, construção dele, pra gente destruir, as letras, né, vamos ver aqui, vamos, por aqui, Aqui Se ele aparecer, eu juro pra você que eu mato ele, Kotoko Ai, ai, ai Ai, ai, para É brincadeira, eu não vou fazer nada com você Mentira, eu vou matar o Kotoko com o BR Caralho Vou matar ele, caralho Vai, caralho Pula, caralho Cadê? Cadê o BR? Vem, BR, vai Hum, malvado Hum, eu tomei um susto no começo Agora eu to tremendo, de medo Ah, ó um buraco Ok Kotoko, não me assusta Bravo, eu to bravo com você Você fica assustando Ali tá o buraco, nada, nossa vila Beleza Vamos, vamos, vamos pra cá Pântano, não gosto do pântano Pântano é um bioma muito feio Eu, é o bioma que eu menos gosto é o pântano Eu, eu exploderei o pântano É o, é o mais, mais feio de todos os pântanos Pântanosos que existem em pantaleiros Pelo mundo pantelo Pântarelo É, eu vou comer mais aqui Porque eu to Ai Tô com vontade de comer Ai Vixe Tô com medo Kotoko Kotoko Tá assustado Eu tô assustado Ele fica aparecendo De repente Eu vou, eu vou pegar ele de vez E vou, vou dar uns Uns creio na Ai, ai Ai, mata Mata Ai Ali Vamos, vamos pra lá Porque lá é mais seguro Isso Vem pra cá Ai, ai, ai Ai, ai Ele, ele tava lá Lá naquela árvore Aí ele veio pra cá Oh Ai Ai Ai, tá ali embaixo Kotoko Ai Ai, quem Ai, sumiu Ai, que medo Tá ficando a noite Kotoko Vamo, vamo Ai Tá floresta aqui Vamo dormir Ai, que medo A cama aqui Isso Dormir Que é mais saudável Se ele aparecer Ó, de novo Ó, eu vou marcar aqui Com Com O C Que fala pra mim apertar Bro Beleza E agora eu vou cavar Cuidado Kotoko Até lá em cima Ai, cavei Beleza Ali é a nossa cama ali Ó, beleza Aqui Vamo ver aqui Ó o túmulo Vamo quebrar as coisas aqui Ó o pistão Uma construção de redstone Zumbis aqui por perto Ó Tudo isso aqui Feito, ó De ferro Ai Sumiu Vamo ali ver É aqui, ó Pra cá, ó Aí, ó É uma caverna Ai, meu Deus Okotoko Mata esse BR Zumbi BR Eu tô com medo Isso Vamo Tem que ficar esperto Vamo entrar na floresta Aqui Vamo pro centro das árvores Que é mais seguro Eu pro centro das árvores E eu tenho medo do Kotoko Dele Vamo, vamo pro centro das árvores Kotoko Ai Que susto BR Kotoko Pega ele Vai Vamo matar Vamo matar Vamo matar que ele é BR Vamo matar que é BR Ai Ai Cai da árvore Ai, agora Você estiver em cima da árvore Kotoko Vamo 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 matar a aranha Vem Vem a aranha BR Ai Ai Bugou Vem Aqui 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 Beleza Aqui Aqui Vai Vai Aqui Aqui Ó Ó Ó Ó Vamo pro centro das árvores Like a ser BR Ô Ô Kotoko Ai Cadê Olha lá Mata 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 Ai Sumiu Fugiu Fugiu Ele matou a ovelha Ó Vou pegar a ovelha O irmão do Kotoko Vem 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 Sem nome Dá um nome Galera Dá um nome Pro irmão do Kotoko Porque Agora Ele é nosso Vixe Kotoko E fazendo A família do Kotoko Fazendo Fazendo Festa Na Kotoko Vamo aqui Aqui Pula Aqui Vem Vem Isso Vai plantar a árvore Árvore Like Que a bola É esse Ó Ai Tem alguém Ai 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 Nossa Levou na boca Pra pagar a mão Do seu Kotoko Só você pode ser Kotoko E você que é o irmão Do Kotoko Mas não tem nome Né não Vamo Vamo aqui Ó Vamo pulando Aqui 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 Ai Cai É Vamo 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 Ir ali Pra lá Isso Pra cá Aqui é mais aberto A gente não acha nenhuma letra Dele E E cadê A gente O O túmulo O túmulo Ele O Elobrine Não morreu Então Ele tá vivo Ainda Um portal Será que é o lugar Onde a gente tava Ué Tem mais um Kotoko Aqui De onde você vem Amigo Você nasceu Vamo 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 Fazer sexo Vamo 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 Fazer filho Peraí que eu vou Eu vou comer antes Pra depois vocês poderem Fazer filho Quem é você Vem Quem é você O Kotoquinho Olha só Agora temos muitos Kotokos Kotokos e mais Kotokos Kotoko 1 Kotoko 2 Kotoko 3 Kotoko 4 Ai Mata Ah o Chuck Nobis Nossa Mãe Ai Ai Vou morrer Ai galinhas Ai Ataquem Kotokos Peguem eles Kotokos Vixi Levei tudo Olha quanta pena Fiz a farm De pena O Chuck Norris Apareceu Ai Que BR Vamo pro inferno Eu acho que lá no inferno Ele não vai aparecer Vamo ver o que acontece no inferno O que que tem no inferno Né Bom portal Muito bem feito Olha lá Tem lâmpadas Acho que eu vou voltar pro mundo normal mesmo E Pessoal É Eu não quero mais estender muitos episódios de todas as séries que eu fizer Porque Hã Cadê os Kotokos Ah Os Kotokos Cadê eles Eu vou spawnar eles de novo Porque Tem que acabar o vídeo já E cadê o O Tudo aquilo de Kotokos Que eu tinha Onde Kotokos Era 3 E um filhinho A gente já faz o filhinho já Põe 1 Ae 2 Kotokos 3 E Um filhinho Trapem Ae Kotokos Muitos Kotokos E Então Eu vou indo lá pro Pro Pra aquele número lá Que eu não sei o que que tá escrito lá As Vídeo de lá Prássico né E O episódio de hoje vai ficando por aqui pessoal É Eu vou ir até lá Mas Eu acho que eu vou ir em off Eu vou Vou só passar pelo deserto aqui Ui Mata Mata ele Kotokinho Cuidado Porque Ele é forte Então Fica esperto Kotokinho Pra não morrer Senão Eu vou ficar triste Tá ligue Tá ligue Então Eu vou Eu vou indo pra lá É Pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram aí Dá um like Um favorito É Vamos falar da minha O jeito que eu falo Se vocês gostaram do vídeo Peço que vocês Clique no gostei E Adicione esse vídeo Aos seus favoritos E Eu era Branteli Cadê Quanto Tem dois Tem mais ali atrás Vamos pegar eles Vem Vem BR Vem BR Vem Vem Matei 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 um Peguei até XP Peguei até XP Falou Falou Então ó Pessoal Se vocês gostaram do vídeo Peço que vocês Clique no gostei E adicione esse vídeo Aos seus favoritos Que isso vai ajudar muito Na divulgação do canal Se você quiser ajudar mais ainda Dá uma divulgada no seu Facebook Twitter Orkut Todas essas redes sociais Que você tiver aí Que vai ajudar mais ainda Então é isso É Cotoco Vamos dar tchau Cotocos né Vamos dar tchau aqui Vem todos aqui Dá o tchau Ó Tem o cotoquinho lá Cotoquinho Não vai se perder Então Então Nós todos Cotocos Desejamos você Uma boa Uma boa tarde E até o próximo vídeo Então vamos falar Fui galera Fui 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 galera Fui Fui Dá tchau Dá tchau Cotocinho Ó Faz isso Ó Ó O que você tá fazendo aí menino Ó Dá tchau Dá tchau Cotocinho Aí Deu tchau Tchau pessoal